Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde Adriane Galisteu conta detalhes do dia do acidente que vitimou o grande ídolo Ayrton Senna. Vale a pena conferir. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Todo mundo lembra onde estava e o que estava fazendo quando ele morreu. É muito louco isso. Você estava lá na Itália? Eu estava em Portugal e tinha acabado de falar com ele no telefone. Eu tinha falado com ele no telefone, ele falou, estou puto, ele não estava querendo correr. Dá para perceber isso. Isso dá para perceber. Porque tinha morrido o Ratzenberg, o Rubinho tinha sofrido acidente. Tinha batido feio. Feio. Então, e ele não estava querendo correr e ele ainda falou para mim, acho que de todas as minhas histórias na pista, é a primeira vez que eu não quero correr. Ele estava muito bravo, ele estava bravo real. E aí eu falei para ele, poxa, então não corre, né? Porque se tinha alguém que podia não correr, era ele. Não podia ter uma caganeira, gente? Com certeza. Qual é o problema? Se tinha alguém, ele podia dar uma guerra. Eu falei para ele, meu, fala que está com dor de... Sei lá, eu lembro de ter falado isso para ele no telefone e lembro dele quase me engolir no telefone do outro lado. O que você está me sugerindo, eu não vou pontuar, porque ele já não tinha feito a primeira corrida. Ele já tinha batido nele, alguém bateu nele. Sim, ele estava mal. Ele não tinha pontuado, ele não tinha terminado nenhuma corrida ainda. O Brasil ele rodou. Não, é que ele tinha mudado para... Para o Williams. Para o Williams. Então, com o Williams, ele não tinha conseguido terminar nenhuma corrida ainda. Ele era a terceira corrida do ano. Não, a Williams era a equipe que tinha suspensão ativa e ninguém ganhava o Williams. Ele falou, vou para o Williams para me aproveitar disso aqui e para ser campeão de novo. Tiraram a suspensão ativa. Ele estava tomando sufoco do Schumacher. E estava tendo problema no carro também. Não era só isso. Ele estava com problemas até de adaptação de carro também. Tipo agora, a Fórmula 1 aconteceu uma mudança brutal. Ele andou 200 anos de McLaren. Quase me matou quando eu sugeri para ele ter uma dor de barriga. E não correr. E não correr. Ele quase me matou. Ele falou, você não sabe fazer conta. Ariano, que nem eu, impulsivo para caramba. Você viu que eu não pontuei. Aí, automaticamente, depois dessa brabice dele no telefone, a gente desligou e eu fiquei assistindo. Aí, eu vi aquela cena dele com a mão ali no aerofólio do carro ali. Sabe? Aquela coisa. Eu achei aquilo... Falei, puta, ele está puto. Eu sabia que ele tinha um negócio mal parado ali. Não sei se era pressentimento, mas eu acho que ele não estava... Aquela corrida não era para ter acontecido, de fato. Porque o Ratzenberger morreu na pista. Morreu na pista. E quando morre na pista, tem que parar a corrida. Mas aí, quando envolve outras coisas, acho que valores e sei lá o quê. O Rubinho passou por isso aqui, para não impulsar. O Rubinho com a mão fora do carro. Foi uma coisa horrorosa. Eu lembro bem. E eu estava em Portugal, na casa dele. E aí, eu me lembro que a última coisa que a gente falou no telefone, ele falou assim, ó. Então, é o seguinte. Quando começar a corrida, já vai tomando banho. Porque eu vou sair daqui direto para o aeroporto. E você me pega. Aí, ele ia em Portugal. Ele já estava de mala. E de lá, ele já ia para o aeroporto e ia direto para o Algarve. A gente estava no Algarve. Ele ia descer já direto no Algarve. Então, começou a corrida. Eu comecei a assistir. Quando ele bateu, eu falei, ai, graças a Deus. Ele vai chegar mais cedo em casa. Eu fui para o banho. Achou que não ia acontecer nada, lógico. Desliguei a televisão. Olha a cena. O cara bateu. Eu falei, ai, graças a Deus. Vai sair do carro e vem embora. É um alívio. Ai, bateu. Se bobear, ele bateu até para poder logo... Aí, eu já logo pensei isso. Eu falei, ai, chega dessa merda. Desliguei e fui tomar banho. Normal, normalíssimo. Estava muito acostumada a ver bater pior até. O Berger bateu pior e o Mansell bateu pior. Na mesma curva. O Berger bateu e pegou fogo. E o próprio Ayrton já tinha batido numa caixa de brita uma vez no México. Não sei se vocês lembram disso. Que ele capotou um milhão de vezes e parou de ponta cabeça na pedra. Eu lembro disso. Jerez, né? Puta, que negócio horroroso. Eu já estava meio habituada a ver umas cenas assim. E o cara sai andando. Como hoje, né? Hoje... O nego dá umas puta panca, bate a poeira. O filho do Schumacher deu o maior pancadão seco aí. Eu falei, gente, aí acontece aquela merda. Ele esquiando a dois por... Eu nem estava esquiando rápido. Ele estava esquiando normal ali. Não era nem... Andava a 300 por hora e a 20... Então isso é uma coisa muito louca. Esse momento, assim, dessa cena. Eu me lembro tomando banho normal. E me lembro... Eu saí do banho e, de repente, um silêncio sepulcral. Mas um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa. Falei, mas que coisa esquisita. E eu ouvi um barulho de fax. E desse saindo o papel. No fax. Aí eu corri. Falei, gente, mas você que está mandando um contrato no fax? Porque aí, mas muito. Muito papel. Aí eu corri lá para ver. Era um... Tinha várias pessoas colocando coração. Colocando. Falei, gente, mas que coisa estranha. Que isso, né, cara? Eu falo até me arrepiando. Aí a Juracir veio correndo. Falei, liga a televisão, liga a televisão. Falei, o que aconteceu? Ela falou, a gente não bate. Eu falei, a gente sabe, mas parece que ele está na pista. Parece que está ruim. Aí foi começando a... Aí eu fui ver. Aí eu comecei a ver a cena. Eles estavam... E lá eles não falavam. Não tinha o Galvão Bueno para falar. Então era um silêncio na televisão. Era só imagem. Até a turma chegar no hospital também para saber o que estava acontecendo. Não, mas demorou muito. Ele ficou ali na pista parado. Quando eu vi ele parado na pista, eu falei, ele desmaiou. Porque ele não gostava de ninguém em cima dele. Ninguém mexendo nele. Eu falei, quebrou perna. Eu pensava assim, quebrou perna. É, você não maldou. Quebrou o braço. Desmaiou. Mas nunca, em nenhum momento, eu assistindo a cena, eu achei que ele tivesse morrido. Em nenhum momento. Olha que coisa mais absurda. Até quando ele... Hoje eu assisto, eu falo, aquele espasmo que ele teve. É, que ele mexe o capacete. Aquilo é assustador. Mas quando eu assistia, nem aquilo me caiu essa ficha. Você não quer acreditar, né? É meio uma coisa tão... Eu falei, não. Não, então eu ficava... Aí eu fiz uma mala. Olha que coisa. Eu fiz uma mala com uma roupa pra ele. Uma mala com uma roupa pra mim, pra eu ficar com ele no hospital lá em Bolonha. Então eu fui pro aeroporto. Falei, vou embarcar e vou pra Bolonha e vou ficar com ele no hospital. Ele deve ficar uns três, quatro dias. Até então, eu ainda tava... Eu saí com a mala. Sentei no avião. É, não tinha o WhatsApp pra ficar. Não tinha como. Tô sentada no avião com a mala dele, com a minha mala, achando... Mala de mão, achando que eu vou ficar uns três dias com ele em Bolonha no hospital. Era isso. Eu tava assim no hospital. Aí, olha a cena mais louca que eu já vivi na vida. O avião... Era um avião particular, a da esposa do Braga, que tava com ele lá. E a esposa me pegou pra gente ir junto pra Bolonha. Então a gente tava saindo do Algarve. Ela também tava na mesma que eu. E ela falava, ele é um touro, ele é um touro, ele é super saudável. Ele é um baita... Ele era um cara extremamente atlético. Super bem treinado. Se colocar numa... Ele era meio... Sabe o CR7, assim, que é esse cara... Esse cara super... Exemplar, né? Exemplar. Esse era o Ayrton daquela época. O cara não tomava um gole de nada, não comia uma uva passa fora da dieta, treinava pra caramba, dedicado. Por isso que era quem era. É, ele era um cara... Então eu falei, não, ele tá tudo bem. Ele deve ter sido feio. Mas assim, era isso. Aí o avião tá indo. Sabe quando eu dá aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Aí eu ainda falei... Eu me lembro dessa cena. Eu falei pra Luiz... Ei, Luiz, a sua foto tá com problema... Dá problema, né? No avião. Ele falou, não, não, tem um telefonema na torre pra senhora. Aí eu falei, aí, é ele, falando pra gente nem ir. Olha... Tá tudo bem. Tá falando que tá tudo bem pra gente não ir até lá. Porque deve estar uma baita confusão. Eu saí do avião... Você pode imaginar essa cena? Eu saí do avião... Tipo de boa. Graças a Deus, é ele. Sabe assim, celelepe, assim. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá avisando pra gente nem ir. Aí eu atendo o telefone, era o Braga. Na torre. Aí... Mas olha, você parava pra pensar, um telefone na torre vai ser celelepe? Não, vai ser... Jamais. Isso nunca ia acontecer. Olha a logística. Porra, na torre. Aí eu falei, claro que é cagada. Mas hoje, você pensa. Na época, eu tava achando tudo normal. Tudo normal. Aí peguei o Braga. O Braga falou... Aí o Braga falou, Adriane, vocês estão no avião vindo pra cá, né? Eu falei, é. Ele tá aí? Tá bem? Ele falou, não, não venha. Eu falei, por que não venha? Ele falou, porque tem mil pessoas se cotovelando na porta do hospital e ele tá morto. Puta que pariu. Puta. Foi exatamente desse jeito. Foi a arrepiada que eu dei. Jesus. Eu vou te falar, quando ele falou isso, eu não sei mais nada. Eu só me lembro de estar com a Luísa, de carro, com essas duas malinhas, que eu nem voltei mais pra casa. Deixei tudo lá. Documento. Eu só tava com essas malinhas. Documento. Eu tinha alguns de viagem aqui, mas tinha o resto da minha vida lá, tava morando lá. Sim, lógico, lógico. E fui direto de carro pra casa do Braga, já em Sintra, em Portugal. Foram algumas horas de carro, tipo, três horas de carro. Largaram o avião, pegaram o carro. Ela dirigindo e eu do lado. E a gente foi... Eu não sei nem te dizer como é que a gente passou essas horas. Não, a gente chorava, ria, contava história, não acreditava, chorava de novo, parava, tomava uma... Pouca da situação, né, cara? E as pessoas todas horroristas. Assim, era uma cena. Eu vi Portugal parar. Parar. Não era só o Brasil. Não, foi o mundo. Que a gente viu aquela cena aqui no funeral do Brasil parado. Portugal parou. É o mundo. Foi o mundo. Onde eu estava, as pessoas me olhavam catatônicas, assim. As pessoas não eram capazes de falar. Era silencioso. Foram dias de silêncio, assim. Não tinha barulho na rua. As pessoas ficaram... Foi uma coisa muito absurda. Foi. Assim, demorou muito. Eu lembro que eu cheguei na casa do Braga e fiquei assistindo esse acidente um milhão de vezes. Eu falei até com o médico dele. Ai, como é que era o nome do médico dele? Está até no meu livro essa cena. Porque eu liguei para o médico dele. Para o médico que atendeu ele. Na Itália. Na pista. Ah, na pista. É. Era o médico pessoal dele. O médico da Fórmula 1 era um grande amigo dele. O Dr. Sid Watt. Sid Watt. Exatamente. Eu liguei para ele do lado da esposa do Braga, porque eu não tinha condição de falar, e ela arrasava no inglês, eu não entendia nada direito, estava nervosa, não falava nem a cor ficou nervosa, nem hambúrguer eu entendo, nem ketchup, eu consigo, me dá um nervoso louco. E aí, para pedir explicação, e ele atendeu, e ele me explicou, ele falou, ele não tinha nenhuma condição de sobreviver. Então, o que eles tentaram fazer ali na pista, foi um salvamento ali, que é outro momento que eu não consigo entender porque que essa corrida também não parou, porque ela continuou. Continuou. Então, foram duas mortes na pista. Puta absurdo. Puta absurdo. Então, falaram que ele morreu depois. Ele morreu depois. Ah, mas isso aí é... Não, mas ali é negócio. Aí a gente não sabe direito, eu não estava ali para saber, para ver, mas o médico me falou que não. Mas eu acho que hoje em dia, Adriane, hoje em dia a Fórmula 1 pararia numa parada. Certeza. Ai deles se não parassem. Pararia já no Ratzenberg. Ai deles se não parassem. O mundo ia fazer parar. Péu, 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 péu. Péu, 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 péu.